E ainda, tipo, ele ia tomar mais dano, ia engolir o Edge, ele ia com uns quarenta e quarenta por cento ali, tipo, o Tide do Trump no segundo e minha asa no primeiro é de boa, entendeu? Tá, eu vou abrir com o salvation, então, na intermission e finalizo com o win. É melhor o Trump abrir com o link, porque ali a galera já começa a bater, aí não cai muito e tal, aí link, quando o link estiver acabando, você dá o salvation, e aí quando o salvation estiver caindo, eu dou aula, bota o de spawn na barra, já botei, 5, 4, 3, 2, 1. Tenta jogar o mais próximo do melee possível aqui, vai um pro roxo, um bem pro melee. Não limpa ainda, espera. Limpa grupo 1, grupo 2, 3, 4. Isso foi o troco do vídeo, não foi o Trump? Foi. Isso foi o troco do vídeo, não foi o Trump? Isso foi o troco do vídeo, não foi o Trump? Foi. Beleza. O meu telefone fugiu. Entra. Vamos lá, vai ter o segundo Edge, aqui atrás de novo, Lily. Cuida com o Blackwing, cuida com o Blackwing. Cuida com o Blackwing. 1, 3, 2, 1. Tem range dos melee. Limpa grupo 1, 2, 3 e 4. Esse é o meu Edge. 4, 3, 2, 1. Esconde. Ele vai transicionar, cuidado. Manda o saco, Higgy. Termina o Edge ali. Vou pegar ela. Tá, pega ela. Espela. O Orb tá vindo, pode começar o burst de vocês. Acabei. Certo. 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 knocks. Eu vou shalty Gotai. Corre. Pena. Certo. 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 Vai ignorar os Eds, tá? Lily só pega os Eds e leva pra longe. Bursta no boss aí, tudo. Huntress no boss. Deixa o Null. Boa. Cuidado do range, gente. Vocês não tem área, tá? Limpa a grupo 1. Pedra de Loki não morre. 2. 3. E 4. 4, 3, 2, 1. Responde, galera. Tá sendo mais um Eddly, prepara. Deixa eu deixar eles em cima. Estaciona eles em cima aí, GG. Não precisa limpar. O boss morre antes. Boa.